Ah, tô passando aí pra explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia pra que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também, ele é muito bom pra aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama pra perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento, ele vai ajudar em quê? O adoçamento, ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Teve um sobrevivente, que é o Wagner dos Santos, põe a foto dele aí, Juliana, que ele, inclusive, foi atacado depois na Central do Brasil, em 94. No ano seguinte, ele foi atacado, agora ele tá no Programa de Proteção à Testemunha, falou que vai escrever um livro sobre, tá na Suíça, inclusive, porque ele foi atacado no ano seguinte e, inclusive, foram os acusados também, que depois, enfim. É muita merda do ventilador. Ele tá bem, Vandinha? Pelo menos o sobrevivente? Aqui traz tristezas e turbulências espirituais. Lá do mental, traz um pouco de distúrbio, sim. Mas, aparentemente, bem. O mental é ainda querendo entender o porquê de tantas desordes. Mas ele sabe da missa, o rosário e ainda o canto da ave-maria. E vai soltar no livro? Aí, provavelmente, bem longe, né? Vai daqui a muito tempo. Tem um pessoal vivo aí que é perigoso, né? Exatamente. Eu sei, Vanda. Exatamente. Você não está errado. Não, você tá brincando? Eu tô sentindo isso. Mas é. Mas eu não tenho razão? Você tem razão. E é uma energia que, aparentemente, ah, o caso tá abafado? Não. Tá ativo. Tá ali. O dragão, ele tá adormecido. Ao cutucar, é merda no ventilador. E eu não tenho vontade nenhuma de ser nenhum. E ainda, o pior de tudo, que o autor de tudo tá leso. Então, melhor se calar. Não vale a pena. Ele é muito poderoso, né? O autor de tudo tá leso, leso, leso. Usa gravatinha? Não sei. Usa gravatinha. Vamos falar, então... Eu prefiro receber as ordes. É, eu também. Do samba. Eu recebo as ordes da Vandinha, né? Exatamente. Você não sabe nada. Sei nada. Depois eu falo pra vocês. Quando acabar, eu falo pra vocês. Não, é isso que eu quero saber. Eu quero fofoca. Eu queria falar que, na Hotmart, a gente tem as leituras mais polêmicas. Porque essa aqui é tão polêmica que, em algum dia, nem... Que é ilegível. Na Hotmart, a gente não tem as leituras mais polêmicas. Não só. É polêmica como... Perigoso. Perigoso. Isso aqui até eu fiquei meio... Então, é melhor eu achar que eu não tenho evidência, né? É melhor. É. Bom, a galera que tá assistindo aí, nós não fomos adiante, hein? Quero dizer que não sabíamos. Quero dizer que não sabíamos 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 que não